No dia do cinema brasileiro, a arte entrou em cena. Ao comemorar os 126 anos do cinema nacional, o governo federal anunciou investimentos recordes que chegam a 1 bilhão e 600 milhões de reais. Os recursos serão utilizados para financiar a produção de séries e filmes brasileiros. O valor é 23% maior que o registrado em 2023. Para 2024, estão previstos novos investimentos no valor de 1,6 bilhão para a produção de filmes e séries brasileiras, o maior investimento da série histórica da Ancine. Com esses recursos expressivos, estamos fortalecendo a presença do conteúdo audiovisual brasileiro, tanto em nosso mercado interno quanto no mercado global. Em coproduções internacionais, serão investidos 200 milhões de reais em 476 projetos que sejam executados pelo Brasil e outros 47 países. Ainda foram aprovados 400 milhões de reais para crédito destinado a projetos de infraestrutura. O BNDES assegura que não vai faltar recurso. Nós colocaremos o que for preciso, pelo menos mais 100 milhões de reais estar lá disponível para o setor. Na seguinte divisão de trabalho, todos os projetos acima de 10 milhões de reais, das produtoras, filmes, distribuição, comercialização, é com o BNDES. Até 10 milhões é com o BRDE. Então nós estamos trabalhando junto para poder encaminhar essa execução e isso rapidamente vai estar disponível para todo o setor. Desde o início do governo, o Ministério da Cultura voltou a ter protagonismo e os investimentos no setor foram retomados. No ano passado, o Ministério investiu mais de 6 milhões de reais em 100 projetos de curtas-metragens e intercâmbio de profissionais no exterior. Também foram destinados 1 bilhão e 300 milhões de reais para a produção nacional por meio do Fundo Setorial do Audiovisual. A Lei Rouanet também garantiu outros 971 milhões de reais para 1.088 projetos. Foram 537 milhões de reais em crédito para projetos de infraestrutura, como a construção de cinemas e estúdios. A ideia do projeto é levar a sétima arte para outras regiões, além dos grandes centros urbanos. Já a Cinematec em São Paulo, criada em 1956, restaurou e digitalizou 1.700 filmes. Com isso, o acervo atingiu mais de 40 mil títulos e mais de 1 milhão de documentos. Obras que serão exibidas gratuitamente para a população com patrocínio do Instituto Cultural e investimentos de 15 milhões de reais via Lei Rouanet. Ao todo, foram captados quase 147 milhões de reais através da Lei Rouanet para projetos audiovisuais em 2023 e 2024. Estamos fazendo também uma ação de apoio ao Rio Grande do Sul. Nessa mesma frente, aprovamos uma linha de crédito emergencial para as empresas do Rio Grande do Sul de 75 milhões, além de suspender até 12 meses as cobranças relativas às linhas de crédito em curso para empresas e projetos realizados no Rio Grande do Sul. O presidente Lula também assinou o decreto que regulamenta a cota de tela em cinema. A proposta é tornar obrigatório o número mínimo de sessões de obras brasileiras nas telas até 2033. A gente vai tratar a cultura com a seriedade, com o respeito e que a competência é que ela tem que ser tratada no Brasil, porque um país que não tem cultura, um país que não investe na cultura, na verdade não se transforma num país. O povo não é povo, é massa de manobra, porque a cultura politiza e refresca a cabeça das pessoas. É por isso que nós acreditamos muito na cultura e investimos na cultura. Cada filme brasileiro é uma janela para a nossa alma. Nosso cinema é um reflexo do nosso espírito resiliente e criativo. Do humor à crítica social, ela alia força, narrativa e resistência cultural. Reafirmamos hoje a potência do nosso cinema e a importância das políticas públicas para a indução desse setor. O presidente Lula também anunciou a ampliação e modernização dos estúdios Rio. O projeto prevê a construção de oito novos estúdios com padrão internacional. Um empreendimento que vai gerar 7.800 empregos diretos e indiretos.